O meu companheiro no meio de campo tocou uma bola e recebeu uma bola de costa e acabei dando um toque de cocanhar de primeira. Fiz uma tabela com o meu companheiro, ele devolveu e de primeira mesa eu acabei concluindo no gol. O gol assim não adianta treinar, é sorte. Cara, esquece. Quem tem sorte, tem sorte. Treinar pra quê? Nasci virado pra lua. Ou você treina ou tá fora.